Olha, biólogos do Centro de Reabilitação de Animais, eles estão investigando a causa da morte de golfinhos que foram encontrados no litoral sul de Aracaju. Dois golfinhos foram encontrados mortos na faixa de areia da Praia do Viral, zona de expansão de Aracaju. O flagrante foi feito pela própria empresa, responsável por administrar as praias da bacia de Sergipe e Alagoas, que estava fazendo uma fiscalização de rotina. Diariamente os nossos monitores, eles percorrem a faixa de areia na maré baixa, em busca de animais marinhos mortos ou debilitados. Então o nosso monitor, durante o monitoramento, acabou encontrando esses dois animais. De lá, os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação, onde vão passar por uma necropsia para identificar a causa da morte. Os golfinhos são da espécie Botucinza, bastante comuns nessa região costeira aqui de Sergipe. A informação passada pela empresa que administra é que esses animais foram recolhidos e aparentavam estar sadios, o que leva a acreditar que teriam sido vítimas de afogamento, por conta das redes de pesca, já que esses animais são mamíferos e dependem do ar para sobreviver. Nós não temos um laudo definitivo, mas os animais apresentavam um bom escório corporal, isso indica que eles estavam saudáveis e que possivelmente eles podem ter interagido com rede e vieram se afogar. Até agora, o projeto já recolheu cerca de 20 animais nessa mesma situação só esse ano, o que deixa em alerta os órgãos responsáveis, mas também a população, que pode acionar em casos de flagrante dos animais mortos ou debilitados. Caso a população encontre algum animal marinho morto ou debilitado, ela pode entrar em contato através do 0800 079 3434. Esse telefone é um telefone gratuito, as pessoas que vão lhe atender vão lhe indicar, você informar a praia, a localização e o animal que você está vendo na praia e imediatamente a nossa equipe de resgate vai realizar a ocorrência. É importante esse trabalho aí de consciência ambiental.